What's up guys? De novo estou finalmente de volta aqui no Brasil. A gente chegou em São Paulo há uns 3 dias atrás e eu só queria falar e dar minhas primeiras impressões da cidade para vocês porque é a minha primeira vez aqui na cidade e a gente já gravou vários vídeos, então fica ligado aqui no canal para não perder todos os vídeos, todas as experiências que eu estou fazendo aqui no Brasil. E antes de começar o vídeo, eu só queria falar rapidinho com vocês sobre italki. Para vocês que não conhecem italki, é um serviço que vai te conectar com professores nativos das línguas que você está aprendendo. Seja espanhol, seja inglês, que eu sei que muitos de vocês estão tentando aprender e melhorar seu inglês. Tem nativos de quase qualquer língua, então realmente é um serviço muito, muito bom para vocês que estão estudando uma outra língua. E eu estou no Brasil faz 3 dias, mas eu já estou percebendo que meu português está melhorando um pouquinho só porque eu estou conversando muito em português com os nativos de português, os brasileiros, né? E eu sei que às vezes quando você não está no país onde eles falam uma língua, é difícil treinar e praticar essa língua que você está tentando melhorar ou aprender. Então por isso eu acho italki um ótimo serviço para todos vocês que estão tentando melhorar seu inglês, ou espanhol, ou russo, ou qualquer outra língua. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link em que vocês podem ganhar 10 dólares. Só para as pessoas que nunca usaram o serviço, vocês vão ganhar 10 dólares para fazer uma aula com um professor nativo da língua que você está tentando aprender. E vamos lá com as minhas primeiras impressões dessa cidade muito, muito louca. A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre São Paulo é que minhas expectativas da cidade são completamente diferentes do que a realidade da cidade. Se vocês sigam o canal, vocês estão sabendo que eu acabei de viajar pelo Nova York, eu fiquei lá duas semanas e eu odiei a cidade. Normalmente eu não gosto muito das cidades muito, muito grandes. Para mim a energia é muito legal para ficar dois, três dias nessas cidades, mas a energia de São Paulo é intensa, mas ao mesmo tempo o espaço da cidade é maior do que Nova York. Mesmo, tipo, Nova York tem menos pessoas, mas ao mesmo tempo São Paulo é maior na área. Então você não sente, tipo, que você está dentro de uma cidade com só prédio, só com creta o tempo todo. Enquanto Nova York você fica, tipo, nossa, tem pessoas em cada lugar, é impossível achar um cantinho da cidade onde não tem pessoas. Mas eu estou percebendo aqui em São Paulo, a gente já passou pelos vários bairros da cidade e o que eu estou percebendo é que não é tanto assim na cidade. Até a gente foi visitar uma tribo que fica, tipo, no sul de São Paulo e a gente viajou bastante, tipo, uma hora. A gente está ficando no sul, no bairro Morambi. E a gente viajou mais uma hora para o sul e a gente ainda estava em São Paulo. Então isso é o que eu estou querendo dizer, que o espaço da cidade ajuda para você não sentir que você está apertado com as outras pessoas. E isso é algo que eu não estava esperando sobre a cidade. E a outra coisa legal é que tem bastante parques. Quase todas as viagens pela cidade que a gente fez até agora, você vê parques, você vê espaços grandes para as pessoas ficarem. E isso é algo que está faltando em Nova York. Os parques em Nova York são, tipo, um quadro só da cidade e não tem muito a fazer, mesmo assim, você tem um parque e vai ter todo coberto em concreta. Isso é algo que eu estou gostando bastante. A gente passou pelo parque Ibuacuera e é um parque maravilhoso. Os restaurantes também a gente foi comer fora algumas vezes e os restaurantes a comida é muito, muito boa. É muito diversa. É muito cara também que a gente está percebendo. Você não pode comer fora por menos de 50, 60 reais por pessoa aqui. E isso é algo que eu estou meio reclamando. A gente vai ficar comendo mais em casa porque realmente é uma grana comer fora aqui na cidade. Mas a gente já comeu açaí, a gente já comeu coxinha, duas ou três vezes, é claro, né? Foi engraçado no encontro que eu fiz. Aqui em São Paulo eu estava falando para as pessoas que qualquer coxinha é melhor do que nenhuma coxinha. Porque eu peguei uma coxinha de um café. Mas sabe aqueles coxinhas que eles deixam lá por dois ou três dias e já estragaram? Eu peguei umas dessas e mesmo assim é melhor do que nenhuma coxinha. Mas enfim, os restaurantes eu estou realmente impressionado com a comida daqui e a variedade da comida. Eu acho que São Paulo e Nova York são parecidos nesse sentido que você pode encontrar comida de qualquer tipo. Nas outras cidades no Brasil eu percebi que não é muito assim. Mas como eu falei, é muito caro. E agora eu vou falar sobre o trânsito. Todo mundo reclama sobre o trânsito aqui em São Paulo e eu sou uma dessas pessoas. Aqui em São Paulo, mesmo com as pessoas que moram aqui, a gente está ficando com um cara que é paulista, ele morou aqui a vida inteira. E ele precisa usar o Waze para atravessar a cidade, para achar um jeito de chegar em um lugar. Porque as ruas, enquanto Nova York as ruas são assim, todas assim, em um quadro, 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 quadro. Tipo, tem as ruas atravessando a cidade assim e as ruas atravessando a cidade assim. Então é muito fácil ir de um lugar para outro lugar. Aqui em São Paulo, se você está indo desse lugar aqui para esse lugar, você tem que ir aqui, 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 aqui para chegar aqui. Entendeu? Foi muito engraçado. A gente estava tipo 10 minutos de um lugar, a gente tinha que voltar para onde a gente estava ficando aqui em São Paulo. Mas a gente tinha que dar uma volta assim para atravessar muitas ruas para chegar na rodovia. para entrar na rodovia para ir para casa. Então demorou tipo meia hora. Isso é a única reclamação que eu tenho sobre a cidade até agora. Mas como eu falei, a energia da cidade é intensa, mas pode achar lugares em que você não sente essa energia tão forte enquanto você está dentro da cidade. E é isso que eu gosto muito da cidade. E tem muitas árvores, tem muita plantação. Mesmo na rodovia você pode ver muitas árvores e partes verdes da cidade. Então eu gosto muito dessa parte porque você não percebe que você está dentro de uma cidade de 20 milhões de habitantes. Você sente que você está em qualquer outro lugar do Brasil, ou qualquer outra cidade do Brasil. E outra coisa, eu estou conhecendo muitas paulistas aqui na cidade e geralmente nos Estados Unidos, nos outros países do mundo, quando você viaja pelas cidades maiores desses países, as pessoas são meio babacas, né? Eles não gostam muito de turista, eles não te cumprimentam quando você entra em uma loja. Mas aqui em São Paulo é bem diferente. Você ainda está no Brasil com as pessoas mais calorosas, né? Então você entra em uma loja e eles vão falar Oi, tudo bem? Como você está? E tudo. Enquanto em Nova York a gente entrou em alguns lugares e eles nem, tipo, vão te olhar olho para olho. Você precisa chegar e pedir sua comida antes de eles falarem alguma coisa. Mas não é assim aqui. E os motoristas são muito legais, gentis, simpáticos. Então isso é outra diferença que eu estou percebendo entre São Paulo e as outras cidades muito, muito grandes que eu já visitei. E também os prédios dessa cidade são bonitos. Os prédios de apartamentos, de, tipo, 500 apartamentos num prédio só, você pode achar apartamentos muito, muito lindos. e isso é algo que é raro encontrar. Em Nova York é diferente porque todos os prédios em Nova York são bonitos, mas aqui no Brasil, geralmente é difícil encontrar um prédio em que você fica Nossa, que prédio bonito, né? Mas aqui tem vários prédios bonitos. Então, gente, acho que é isso para minhas primeiras impressões de São Paulo. Como eu falei, fica ligado aqui no canal. Tenho várias atividades planejadas para essa viagem. A gente vai visitar Belo Horizonte, depois, e Curitiba e Floripa. Então vou deixar aqui as informações para esses encontros também. Foi muito legal o encontro aqui em São Paulo. É sempre muito legal conhecer vocês, conversar com vocês um pouquinho. E muitas pessoas estão me pedindo se o Sherrod vai aparecer nos outros encontros que a gente vai fazer. Ele vai estar em Belo Horizonte, Curitiba e Floripa nos encontros. Então, se vocês moram nessas cidades, vem para conhecer a gente, conversar com a gente. Vai ser muito bacana. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.